Música Boa noite meus amigos, minhas amigas, estamos com mais um programa, uma entrevista especial com uma pessoa, é claro, sempre VIP, né? Um convidado aí, ilustre, que nós temos na nossa região. Eu estou com a doutora Suzana, que é especialista em exames especiais. Não é no hospital, ao contrário, é uma clínica particular, só que acessível a você que está em casa. Ao invés daqueles exames caríssimos, com equipamentos caríssimos, não. Nós estamos com duas máquinas, a princípio muito simples, com tecnologia francesa, que vai poder revelar como anda o nosso corpo. Boa noite doutora Suzana, tudo bem? Boa noite, Sérgio Silva, é um prazer estar com você novamente. Pois é, nós não conversamos há o quê? Quatro anos, pelo menos? Quase isso. Nesse tempo, lá atrás, eu fiz uma entrevista contigo, em que você me fez um exame da minha íris. Sim. E hoje nós vamos repetir esse exame, em que a pessoa vem aqui, senta, e você olha na íris, nos olhos da pessoa, e consegue fazer uma série de diagnósticos. Sim. Mas antes de a gente falar sobre os dois exames que eu vou fazer, eu vou contar um pouco da tua história. Tu é natural de? Eu sou natural de Guarapuapa, Paraná, moro em Curitiba há 20 anos, e tenho clínica na Rua 13 de Maio, ali no centro, próximo do passeio público. Lá, e aqui? Aqui já vai fazer quatro anos que eu estou aqui nessa clínica, não, mas eu comecei a ir na outra clínica, que é ao lado, e a gente está já há quase quatro anos aqui mesmo. Então, atendendo algumas vezes por semana? É, atendendo uma vez ao mês, uma semana por mês. Uma semana por mês? Uma semana por mês, eu fico em Curitiba. Tu vem de Curitiba para lá? Vem de Curitiba, trago todo o equipamento, monto aqui o consultório, dou atendimento e volto para atender em outras regiões. O que nós vamos fazer aqui, mostrar dos dois exames, você aprendeu aonde? Onde é que está a tua especialização? Então, eu fiz um curso na França, da orto-molecular, um aparelho de vibração magnética, é uma ressonância, que você segura um eletrodo a laser, e ele faz uma leitura da frequência vibracional de cada órgão. Isso você aprendeu na França? Sim. E a Iris? A Iris, eu já fiz vários cursos, eu sou iridologista há 20 anos, né? Então, eu fiz curso em São Paulo, também fui para a França, no primeiro congresso de iridologia eu estava presente. Eu fiz curso com Adalto Vilhenes Trás, São Paulo, Gurudev, com Edumar Cunha. Então, eu já tenho um estudo antigo já, um currículo antigo já, sobre o estudo da Iris, que é muito importante, que revela a herança genética, o perfil lipídico, o grau de intoxicação, né? E fazemos também essa parte da ressonância magnética, ela complementa mais profundamente as carências vitamínicas. Ainda voltando na questão da Iris, as pessoas que não conhecem devem estar pensando, isso é uma novidade, né? Isso é uma coisa meio que ainda primitiva, né? Não é assim? Não. Hoje ela tem bastante desenvoltura na França, nos Estados Unidos, no Japão, iridologistas renomados, né? Que estudam mesmo a fundo a iridologia. Nós temos aqui o exemplo, por exemplo, de Bernard Jense, que ele é PhD nessa ciência. Então, é uma ciência. É uma ciência. Tem uma pesquisa. Tem pesquisa. Deixou um legado importante. E existe sempre congressos, né? Nacionais e internacionais, que sempre estão aí. Tem o projeto Plátano, né? Que é do professor Edomar, do Rio Grande do Sul, que ele sempre está oferecendo até cursos de iridologia, atende como iridologista e também trabalha com terapias naturais. Porque eu sou nutricionista da área natural, né? Então, eu trabalho com plantas, com algas, com desintoxicação, com vermífugos, né? Para realmente trazer o equilíbrio ao organismo. Então, falando sobre ainda essa questão do estudo da Iris, a pessoa chega aqui no teu consultório dizendo, olha, eu tenho uma dificuldade, você vai encontrar a doença ou não é isso? A gente vai encontrar onde está o desequilíbrio. Porque às vezes a pessoa já vem com diagnóstico, né? Vem com diagnóstico de colite, de pressão alta, de diabetes, né? E ela vem já tomando medicação controlada há muito tempo e às vezes não tem resultados assim tão... Que ela espera uma melhora. Então, ela continua tomando a medicação normal, né? Só que, além disso, eu começo também a ver a parte nutricional através de um leitor. Eu, por exemplo, uma pessoa que tem muita carência de colágeno, ela pode desenvolver diversas anomalias e diversos desequilíbrios no corpo. Como unhas fracas, cansaço, dor nas pernas... Então, em vez de você fazer um exame de sangue, que é muito comum, um exame que se faz de ultrassom, etc. Você pode fazer apenas análise dos olhos e você chega a bons resultados. Chega a bons resultados e eu comparo com os exames clínicos que a pessoa traz. Sempre é bem-vindo os exames de sangue que ela faz. Porque isso é uma prova do que eu estou falando para ela, está comprovado no exame. Essa ressonância que é um exame bem profundo, por exemplo, a esteatose hepática. A pessoa vem já com o diagnóstico de esteatose. E aqui, até o grau, é gordura no fígado. É muito comum hoje em dia. E é grave, né? E é grave. Porque não é que é grave, letal. Mas, assim, é difícil você tratar uma esteatose se você não fizer um tratamento bem feito. Geralmente, as pessoas vão acompanhando, tem leves melhores. Mas você tem condição de tratar o fígado e desengordurar o seu fígado. Inclusive, você consegue orientar a pessoa nesse sentido pela nutrição. Sim, pela nutrição. Eu trabalho com a nutrição. Você diagnostica e diz, olha, para corrigir esse problema, você deve proceder nisso, nisso e nisso. Sim. A gente avalia, né? Cada caso também é específico, né? Cada um tem a sua particularidade. Olha, você que está em casa sabe que eu, com as minhas reportagens, eu não vendo. Ou seja, a pessoa, ela não está pagando nada para eu vir aqui e fazer a matéria. Não é a propaganda, portanto. E, para comprovar que é sério, eu vou pedir para, no próximo bloco, você fazer a análise da minha íris. Para depois eu dizer se aquilo vale ou não. Eu vou ser sincero. E daí, nós vamos, no outro bloco, falar sobre esse equipamento aqui, que é uma revolução. Isso é. Ressonância magnética quântica, a laser. Ressonância magnética quântica, a laser. Olha só o tamanho disso. E... É muito potente. Porque aqui ele é ligado com o contador. Não fala muito que daqui a pouquinho deixa as pessoas tomarem uma água. Tudo bem. A gente volta na sequência para que o exame seja feito e eu possa compartilhar com você os dois. Para ver se eu estou doente, se eu vou perder mais cabelo, se a minha voz vai mudar. Ou se eu posso até ficar mais bonito. Será? Um instantinho só. Nós já voltamos. Na Imobiliária Zibel, você tem tudo para o aluguel. Também para compra, venda, confiança, tranquilidade. Uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia. Com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOTI, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta com o segundo bloco no Apoio Aqui Cultural. Você sabe, da Full Porta em São Francisco do Sul para o mundo todo. Também com a IOTI, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. A questão do ortopédica, você vai lá na IOTI. Drogaria catarinense agora com 100 anos. Que maravilha. E também a Zibel. A Zibel, você sabe, né? Imobiliária do aluguel, qual é? Zibel, meu Deus, me atrapalhei quase. O Rui vai me matar, né? Zibel, aluguel, aluguel. Zibel, seu Silva. Mas você perdeu o emprego. Suzana, agora nós vamos então, conforme a gente havia combinado, para a análise da minha íris. Exatamente. Você bateu a foto aqui no intervalo, agora dos meus olhos, não enxerga absolutamente nada quando eu tiro, né? Mas você consegue fazer a análise desta íris. A análise da íris. Então, a tua análise da íris, ela tem um perfil parecido com esse aqui. Pode tirar e botar aqui, a gente vai colocar o quadro, pega o quadro ali, consegues alcançar? Consigo sim. Aqui, ó. Então, aqui nós temos uma íris compacta, né? Fechada, que é uma herança genética. Senta, senão tu não vai aparecer. Deixa eu fechar essa coisinha aqui, ó. A gente já vai abrir de novo. O programa é assim, viu? É tudo feito, você sabe, do jeito de Santa Catarina, nosso canal 11. Exatamente. Então, cada paciente que vem, eu deixo a foto dele aqui, arquivada. Tiro a sua fotografia, amplio e vejo a herança genética, o perfil lipídico, o grau de intoxicação. Então, no caso da sua íris, você tem uma constituição forte. Dificilmente alguma coisa te derruba. E a sua personalidade também, você é detalhista, você é direto, é prático, é metódico, é crítico, analítico. Porque você dá iridologia comportamental e é também uma herança genética. Então, todas as... Isso já vem, portanto, na minha família. Portanto, ó, é fechado o padrão, então é mental. Quando ele é aberto, pode ver, essa outra íris aqui, ó, ela tem abertura na área da trança. Então, essa pessoa, ela já age mais com o emocional. Ó, quando abre, assim, eles chamam de flor. Que quer dizer pessoas que têm mudança rápida de humor, é extremamente criativo, mas ele se magoa facilmente, ele desiste facilmente, porque ele é muito sensível, tá? E no seu caso, você tem aqui ao redor esse escurinho, ó, que é o sistema circulatório, tendência à pressão alta e colesterol alto. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma desintoxicação orgânica. Eu também acompanho a língua, o tecido da língua, quando tem muita saborra, ovinhas, a língua que é partida. Amiés, boa? É, a sua língua precisa fazer um tratamento. Faz tempo que você não toma o vermífugo? Ah, faz. Faz um tempo já? Faz. Muito tempo. Muito tempo. Então, a gente trata também essa parte do vermífugo e aqui no quantificador... Lombriga, seu Silva. É, lombriga. No quantificador, a gente vê a quantia do que está faltando, tá? Então, aí... Aí também você sabe quantas lombrigas eu tenho, então? Não, não quantas lombrigas, mas a porcentagem do sangue que pode ter, que é o eusinófilos, no caso do hemograma, né? Alergias e vermes, né? E uma coisa importante que eu passo depois que eu vejo a íris é a limpeza da corrente sanguínea. A doença só habita no sangue sujo. Então, a coisa mais importante aqui da iridologia, da herança genética, é você limpar a corrente sanguínea e mudar a cor do olho. Eu faço hoje o tratamento pra você, explico e depois eu faço a mudança dos seus hábitos alimentares e muda a coloração da iris. Mas nesse caso, quando tu fala em muda a cor, não significa que eu tenho olho castanho, passa a ter olho verde, olho azul, não é? Não é assim, né? Muda a coloração da esclera. Por exemplo, a esclera está amarela, a constipação, má irrigação no tecido, então ele passa a ficar um olho branquinho, né? O castanho escuro, que era muito escuro, com aquela orla azulada, ela passa a ficar clarinha. Então, ele vai limpando a corrente sanguínea e vai limpando a tua, voltando o teu olho ao natural. Porque você quando nasce, você não nasce com colesterol, com diabetes, não. Você nasce com aquele olho limpinho, né? Você vê o olho da criança, a esclera do olho da criança é clarinho. E com o tempo vai ficando amarelo, cheio de vazinhos, é essa parte que você vê a diferença. Então, muda a textura, a cor, quando você olha, até na própria fotografia você sente. Muito bem. Isso, o olho, como se fala antigamente, ele é um reflexo da nossa saúde. Os olhos são o reflexo da alma, né? E o reflexo do nosso bem-estar também. Então, quanto mais limpinho está seu olho, melhor o seu estado de saúde, né? E aí, como eu tenho esse equipamento auxiliar, que é a ressonância magnética, isso me dá uma amplitude, porque é uma viagem por dentro do seu corpo. E é isso que eu quero apresentar para você. Vamos começar. Então, o primeiro diagnóstico, eu já tenho. Apesar de que esse diagnóstico, você vai a mais detalhes aqui pelo tempo da televisão, a gente acaba concentrando em alguns itens. Você falou do meu colesterol, você falou da... Da circulação. Da minha circulação e das lombrigas. É, dos vermes e também tem uma parte importante, que é a do emocional, que eu estava falando, né? Que você é direto, prático. Essa parte do emocional, ela também desenvolve alguns problemas. Todas as pessoas que têm essa personalidade têm a tendência a ter pressão mais alta, ser mais ansioso, mais tenso e ter mais dores musculares. Porque isso já vem também como herança genética. Olha, eu fiz recentemente, de tempos em tempos, eu faço o meu exame de sangue. O colesterol realmente subiu bastante, né? Puxão de orelha. A questão da minha ansiedade é um traço que eu tenho. A objetividade em algumas coisas é também... Não faço a própria entrevista, estou sendo muito objetivo. E você falou ainda da questão de eu rever... Minha mãe lá, muitos anos atrás, dava para a gente o tal do salamargo. Que... É um purificador, né? Isso. Ele faz uma desintoxicação, né? É o que modernamente se fala de detox. Exatamente. Hoje se fala em detox. A gente, a minha mãe, a dona Maria, que está viva, felizmente, dava para os filhos de vez em quando, e ela própria, usava o salamargo. E é uma coisa boa. Tem que ter alguns cuidados, mas ele realmente é um purificador bom. Ruibargo, enxofre, tudo isso se usava, iodo, né? Então, hoje a gente vê que esse conhecimento empírico, ele tem hoje embasamento científico em muitas situações. E a gente acabou descartando, né? Exatamente. Então, aqui eu gosto de trabalhar bastante com desintoxicação, com desvirminantes, com plantas, com algas, para poder fazer um equilíbrio sem agredir o organismo. E é uma coisa que funciona muito, tá? Vamos, então, agora à nova tecnologia que eu, confesso, não conheço, que é o quântico. Isso. É isso? Isso mesmo. Mas antes, eu quero dizer que nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Seu Silva, agora, além das obrigas, vamos encontrar alguma outra coisa. Só um instantinho só. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. Sem anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria catarinense, sem anos. A gente cuida de você. Já estamos de volta no último bloco. Você tomou o seu café, eu tomei a minha água. Vamos continuar descobrindo os segredos da medicina moderna, em que você pode, independente de ter convênio ou não, fazer uma consulta para que a gente possa, de uma outra forma, entender um pouco melhor o que acontece com o nosso corpo. A doutora Suzana está aqui dando uma aula. E eu estou sendo a cobaia dela. No bloco anterior, nós vimos o resultado da nossa íris. Exatamente. Comerança genética, perfil lipídico. Agora a gente vai para uma outra máquina. Exatamente. Nós vamos para a ressonância magnética. E para você, querido ouvinte, saber o nosso endereço, a gente trabalha pertinho aqui da TVB, na rua Paraná, número 105. Ela ganhou um comercial, olha só que coisa, né? Viu? É assim. É, mas é próximo aqui do bloco. É, mas também não me cobrou nada pelo exame, então está tudo certinho. Tudo em casa. E o Sérgio pode estar passando, depois, se eles quiserem agendar alguma consulta, o contato da Suelen. Com certeza. A minha secretária aqui de Joinville. Eu vou colocar embaixo o teu contato, o teu telefone. Isso. Para quem, se alguém quiser saber alguma coisa de maiores detalhes, nós estaremos à disposição. Não, é um valor bem acessível. Muito bem. Não tem plano de saúde, tem? Não, tem no particular, mas é plano super acessível. É uma consulta que todos podem pagar. Muito bem. É um valor bem tranquilo. E aí, eu vou fazer agora a ressonância magnética dos minerais faltantes, vou preenchendo a sua fichinha e vou pedir para você tirar os metais do corpo. Aliança, relógio, que é importante. Tirei a aliança. Tá, e eu vou colocar aqui. Tirei o relógio, vou tirar o óculos. Aliás, seu Cid, está aí, ó. Você que tem um, onde eu vou buscar os meus óculos, na Cid, sempre de excelente qualidade, a Nótica Cid, que fica também pertinho aqui na televisão, na Avenida Getúlio Vargas. Hoje eu estou todo travado. O que mais que eu tenho de metal? Ah, eu tenho a chave do carro também, que o banco é dono. O que mais que eu tenho? Aí só o equipamento da televisão aqui, que não tem muito metal, porque é o microfone, que eu não posso tirar, senão a gente não vai ouvir nada. Tá bom. Então aqui, ó, Sérgio Silva, certo? Sérgio Silva, qual que é a data do seu aniversário? 22. 22. De setembro. Hoje é 22, né? Que bom, tá vendo? Aniversário de mês, de 1958. E 58. 60 anos bem vividos. 60 anos, ó, parabéns, hein? Um metro e... 78. 78. E o peso? 73 quilos. 73 quilogramas. Isso. Agora eu vou pedir a sua mão esquerda, você vai colocar aqui em cima da mesa. Vou colocar esse eletrodo, você fecha. Não precisa apertar, só segura. E durante a leitura da ressonância, você não deve falar, tá? Porque é na leitura que a gente vai fazer a... Só ela vai falar. Isso. Então aqui nós vamos colocar a luz, acende, para a gente fazer o início da leitura. Ok? Então aqui ele pediu para a gente fechar aqui, para configurar. E a gente já vai iniciar aqui, para fazer a leitura inicial. Ele vai percorrer 60 partes do corpo. E a gente vai fazendo a leitura separadamente, de cada órgão. E nós vamos imprimir o resultado do tratamento também. E você leva para a comparação posterior, tá? Então vamos aqui. Temos autorizado. Certinho. Abriu a luz. Quando abre o infra, está posicionado. E agora começamos. Então aqui o primeiro que aparece é o pulmão. Quanto mais alta a linha da vibração, mais saúde tem aquele órgão. Aqui o coração são 14 partes da área cardíaca. Batimentos, bombeamento, resistência. O fígado, a vesícula, o mesentério, a inervação intrínseca. Cada janela dessa, ela está vendo um parâmetro do corpo em relação à tua linha dos linfonodos. A filtração glomerular, a formação da urina. O cólon ascendente, o transverso descendente, o século e o sigmoide. A absorção dos nutrientes. Aqui também a tua tendência a diabetes. A vesícula lateral. A fisiologia da digestão. O peristaltismo, né? Se é lento, se a digestão é boa. E a parte circulatória. Artérias de grande calibre, de pequeno calibre, arteríolas e veias de todo o sistema circulatório. E a sustentação do corpo, que são os ossos. Cálcio, colágeno, magnésio. A parte líquida, que é análise de sangue, que é o colesterol, ureia, creatinina, ácido úrico, T3, T4, TSH. E também a parte motora, que é o cérebro. Que é a visão, a concentração, o frontal caloso e a próstata. Se ela é calcificada, se ela tem inflamação ou se tem alguma disfunção. 60 partes, ó. 60 partes foram codificadas aqui na leitura. Agora nós vamos salvar e vamos emitir um boletim estatístico. Tudo que tiver em verde está 100% bom. E tudo que tiver em amarelo está inflamado. E vermelho está desequilibrado. Então vem toda agora a parte de leitura de relatório. E eu imprimo para você esse resultado, para você levar. E daqui 30 dias a gente compara para ver o antes e o depois. Agora eu já posso falar. Pode falar. Tirou o eletrodo da mão, pode falar. Resistência vascular, excesso de estresse. Então na tua área cardíaca, ó. Deu um vermelho, veio verde, verde, verde. Chegou na resistência. Então correria, cansaço, preocupação, né? Isso, bem na verdade. Bem na verdade, né? Pressão alta. Então a tua parte é mais emocional do coração. Muita correria, tá? Então aqui, ó, Sérgio, tudo eu posso ver agora. Estômago, por exemplo. Tem que mastigar mais devagar. A parte alta do seu estômago está bom, mas a parte de absorção não está boa. Ou seja, o que eu como, o meu organismo tira todos os nutrientes do que eu como. Se você estiver bem, ele vai tirar os nutrientes. Se você não tiver, não. A parte intestinal sua, ele é saudável, só precisa tomar o vermífugo. O fígado é 100% bom, parabéns. Não bebo. É difícil, é, quem tem um fígado assim, na sua idade, 70 anos, não tem esteatose, não tem gordura no fígado. Olha que bonito. Que bom, viu? A barriga está um monte, mas o fígado não. Olha a vesícula também, que bonita, tá? Tudo que está assim, verde, ó. Veja, verde, verde, verde. Está tudo certo, ó. Rinho, precisa tomar mais água. Só um no verde. Então, água, querido, ó. Você tem que estar com um copinho aqui do lado. Sempre, sempre um copinho de água e, ó, aguinha. O tempo todo você tem que estar tomando água. Porque a água é muito importante para a vida. Todo mundo fala dois litros pelo menos por dia. Exatamente isso. O pulmão, ó, atividade. Se é sedentário, faz com atividade. Muito, muito. Muito, né? Então, apresenta sedentarismo, o sistema nervoso seu, o fornecimento de sangue no tecido cerebral e um pouco de falta de concentração. É verdade. Eu estou impressionado. A densidade mineral óssea, o fator reumatoide não apresenta. Ou seja, não tem o risco de ter... Por enquanto, não tem reumatismo e osteoporose, tá? E a fosfatase alcalina na parte do crescimento ósseo. Então, você precisa de mais magnésio na sua alimentação. Eu aconselho até você repor com cloreto de magnésio na água, tá? É muito bom para dores, né? Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, PA. Tem na farmácia, é comum, é. E aqui, ó, o selênio seu está baixo e o magnésio. O resto está certo. O mobidilênio, o manganês, o flúor, o níquel, o ferro, tudo. Mas só que o selênio, que é importante para a próstata, e o cobre precisa melhorar. Mas o selênio é difícil você de conseguir na alimentação. É. É um metal raro. É um mineral. Mineral, metal. É um mineral. Bicho, burro. Então, aqui aparece a tua... Fugida aula de química. A tua prioridade, né? Que é a resistência vascular e o triptofano, né? Que a gente vai precisar tratar. E nós vamos... Quando eu falo resistência vascular, significa que eu tenho um problema na minha circulação? É, resistência vascular é o cansaço mesmo. E falta de atividade física. Tipo, o coração, ele necessita de aporte, né? E quando a gente não tem esse aporte fazendo atividade física, aí a gente acaba tendo problemas de saúde. Certo. Então, atividade física e também a parte aqui de óleos, o colágeno. Você precisa melhorar o colágeno. E de onde é que eu pego o colágeno? Uma das fontes boas é a semente de linhaça, o tutano do boi, a sopa, né? Gelatina. A gelatina. Tá, gelatina daqui pra frente. E você pode suplementar, no teu caso, porque tá muito baixo, tá? Então, é bom tomar mesmo colágeno em pó ou colágeno hidrolisado em cápsulas. As coenzimas estão baixas. O sistema endócrino. O sistema imunológico. E também tem que melhorar um pouco a tireoide. E agora vamos para a próstata. Vamos lá dar uma olhadinha. Tem que funcionar a próstata, senão... Acabou-se o homem. Olha, a próstata tem um pouco de hiperplasia e de calcificação. Ai, disso. Então, ele pode ser... É tudo aqui, nessa parte, né? Mas significa que eu tô com problema? Posso ter câncer na próstata, alguma coisa assim? Ainda não, porque não tá no vermelho. Quando tá no vermelho, é bem preocupante. Ah, meu Deus. Então, agora tá inflamada. Quando tá no amarelo, tá inflamada. Mas é um grau que desperta já a tensão. Comece a tomar água, comece a usar o selênio, o colágeno e vai melhorar. A Organização Mundial da Saúde, ela dá uma nota pro teu estado geral. De 0 a 10 e 70 é a média. Então, vamos ver a nota aqui hoje. 0 a 10... 7 é a média pra que você esteja com uma saúde padrão. Você é uma pessoa bem saudável. Você tem algumas coisas pra amar. Mas a tua média é 79,9. 70 é 80%. 80. Nota 80. Nota 80. Então, você tá super bem. Você tem um peso bom. Você não tem gordura no fígado. Não está com o colesterol alto. Você toma remédio pro colesterol? Comecei agora porque eu tava com ele alto, como eu disse, né? Então, ele já regulou. Comecei a baixar por isso. Já regulou. Já. Para os comprimidinhos. De repente, você tem que consultar o médico pra ver se você deve parar. Fazer mais uma análise clínica também. Mas já tá fazendo efeito. Tá? E tá sendo bom. Bom, então, o controle de peso, assim, é primordial pra isso, né? E você tem um peso condizente com a sua altura. Mas eu sou sedentário, não faço exercício e tenho que aumentar. Isso mesmo. E todo esse material que eu coletei aqui, eu imprimo. Você leva pra casa. Eu vou aplicar, então, agora a explicação de como você vai fazer a desintoxicação orgânica, né? Que é o passo a passo da alimentação da manhã, o desdijum, a cura de gordas. E daqui a quanto tempo eu volto pra fazer uma reavaliação? Eu vou fazer esse scanner novamente daqui a 30 dias. E eu vou pegar essa parte e vou comparar com a outra. Vou te dar o selene, vou passar tudo o que você precisa. E a gente pode até fazer de novo outra reportagem pra você mostrar o antes e o depois. Olha, nosso programa tá chegando no fim. Como eu disse, eu sou muito cético nessas coisas. Portanto, eu sempre duvido das coisas. E eu acabei de passar por um check-up. Quando eu tive algumas alterações em relação ao meu coração, né? Tive algumas alterações no colesterol, portanto. Foi identificado que eu tenho um sedentarismo acima, que, portanto, eu tenho uma... Apareceu sedentarismo aqui também. É, desregulação também, né? Houve uma alteração pequena na tireoide. Ou seja, se eu tinha alguma dúvida, eu não tenho mais. Eu olho só. Zero. E olha que eu sou chato, né? Muito chato na questão de detalhes, como você mesmo identificou, que eu sou detalhista. E você gostou do aparelho, certo? Muito. É simples. O exame que você me disse não é... Quero dizer o preço? Quanto é que custa o exame desse? É R$120,00 a consulta. Que você vem aqui, faz o exame, diz para a pessoa o que falta. Isso. E quando ele tem que voltar, também são mais R$120,00 o retorno? É, R$100,00 por mês o acompanhamento. A primeira vez a consulta é R$120,00. E eu acompanho, porque todo mês eu faço o mesmo trabalho. Peço, meço. E se a pessoa quiser ficar no primeiro, corrige e não voltar, também tem problema. Também não tem. Se ele não quiser fazer a confirmação para ver se está no lugar, não é problema. Mas se quiser ver fazer a confirmação, ele paga mais R$100,00, faz a confirmação e fica tranquilo. Olha, muito obrigado a você pela consulta. Disponha sempre. Se você quiser também ter essa curiosidade, não é apenas, mas esta validação, eu recomendo. Assina embaixo o seu Silva. Não digo que garante, mas diz que é um trabalho sério e de gente competente. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. A gente volta. Márcio, um programa com uma outra entrevista do seu interesse. Eu tenho certeza que você adorou o programa de hoje. Até o próximo, porque você é meu convidado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho